E aí, galera, aqui é o Beguia Roneda, uma cena da English Experience com mais uma dica de vocabulário. Na verdade, o vídeo de hoje vai especialmente para a galera que curte jogos, curte jogos eletrônicos. Então, o vocabulário que vocês vão aprender hoje são vocabulários relacionados ao mundo de gaming, ao mundo de jogos eletrônicos. Não sei se você sabe, mas eu também sou um gamer. Ah, eu tô passada, chocada. Eu adoro jogar, eu perco aí noites lá dentro, no mundo dos jogos, maratonando vários jogos diferentes aí. Então, não poderia faltar eu contribuir aí ensinando alguns vocabulários que a gente utiliza aí durante as partidas. Inclusive, eu conheço pessoas, uma pessoa bem próxima a mim, já trabalhou comigo, foi professor em uma das minhas escolas. Ele aprendeu inglês, fazendo o quê? Jogando videogame. Eu também, boa parte do meu inglês que eu adquirí lá quando eu era adolescente, também foi graças aos videogames. Então, assim, eu tenho uma paixão muito profunda em relação ao mundo dos jogos e não poderia deixar, eu acho que eu até demorei muito, na verdade, de gravar esse vídeo trazendo aí vocabulário de games. Lembrando que esse é o primeiro vídeo e eu prometo trazer mais vídeos relacionados a jogos, a games, enfim, tudo que tá relacionado ao mundo de games, beleza? E talvez você não saiba, mas eu também tenho um canal de games, rapaziada. Então, se você não me segue no canal de games, vai aparecer um card aqui em cima e na descrição desse vídeo também tem lá o link para o meu canal de games. Lá eu falo sobre tudo, assim, vários jogos eu falo, eu faço gameplay, eu faço um monte de coisa legal lá. Então, me segue lá nesse canal para você poder ver bastante coisa aí, um mundo diferente do mundo que vocês estão acostumados aqui no de inglês. Então, como não poderia faltar, eu vou começar falando um pouquinho desse jogo que é a febre aí, acho que 2019, 2020, 2021 promete também ser dominado por ele. Sim, rapaziada, eu estou falando de Free Fire, esse jogo que é absurdamente um sucesso, não só no Brasil, na América Latina, na parte da Ásia. Nos Estados Unidos e na Europa ainda não é tão popular como é aqui, mas eu acredito que eles vão chegar lá também. Mas e aí, o que é que significa Free Fire, né? Talvez você já deve ter visto que realmente significa fogo livre. O verbo to fire significa disparar, então é como se você atirasse para todos os lados, essa é a ideia do nome Free Fire. Aplicação de uma frase do verbo to fire, they fired their guns, então eles dispararam as suas armas, né? Eles atiraram, digamos assim, uma tradução mais livre. Se você joga Free Fire, você já deve ter usado a expressão ruxar. Bem, ruxar vem do verbo to rush, que significa fazer algo com pressa, se apressar. A ideia do to rush é isso daí. Mas e no jogo? O que isso quer dizer? Um ruxador é aquele cara que chega para cima de todo mundo, chega para cima da rapaziada e chega disparando e não pensa muito não. O cara vai lá e quer matar todo mundo. Então, quando a gente fala ruxar no jogo, no Free Fire, por exemplo, é com essa ideia de que o cara vai chegar atirando a torto e direito. Agora eu saquei! Você também já deve ter ouvido a expressão lutear, né? Lutear vem do verbo to loot, que significa saquear, roubar. Se for só a palavra loot, ele pode significar saque ou itens que foram roubados. Já no Free Fire, quando você falar sobre loot ou lutear, você está falando sobre os itens que ficam espalhados no meio do mapa, né? As armas, os equipamentos que você vai encontrar no meio do mapa. Então, esses são os chamados loots. E a galera que fica looteando é a galera que está atrás desses itens. Eles estão ali naquele momento buscando esses itens para ele poder chegar à hora de ruxar. Outra expressão também bastante usada é o campear. Ele vem da palavra camper. Camper. Que significa campista, né? Uma pessoa que fica no campo. O Free Fire, quem fica campeando é aquela galera que fica escondidinho, fica na moita, fica de tocaia. Só esperando a hora certa de dar um headshot, um tiro na cabeça. Também existe a expressão quitador. Que vem da expressão em inglês, queerer. Queer. Do jeito que você estava vendo escrita aí na tela. E significa exatamente uma pessoa que desiste. Uma pessoa que está no meio da partida e simplesmente desloga, sai do jogo, desliga o celular. Enfim, é a galerinha aí que não é muito boa na cabeça, que não viola muito bem aí e desiste no meio da partida. Que não pode fazer isso aí, rapaziada. Tem que ter fair play, né? Jogar até o final de forma limpa. Você certamente em algum momento falou, ah, meu jogo está bugado, meu celular está bugado, não sei o que lá está bugado. Pois é, bugado também vem de uma palavra em inglês. Pois é, ele vem da palavra bug. Bug. Do jeito que você está vendo escrito aí na tela. Que talvez você não saiba, significa inseto. Mas aqui no nosso vocabulário, ele está mais relacionado a um problema no sistema, um problema no jogo. A algum erro que acontece no meio do jogo. Aí a gente fala que deu um bug. O certo seria falar que deu um bug. Mas aí ninguém fala bug, senão vai ficar todo mundo zoando, né? Bug? Não, é bug. Então o jogo está bugado. Uma outra palavra bastante usada é dropar. Que seria um verbo, dropar, né? E aí às vezes você fala, ah, dropa aí tal arma, dropa aí tal coisa. Que é você deixar, por exemplo, você pegou uma carapina ali no jogo e aí você fala, ah, dropa aí a carapina. Para você deixar para o seu amigo pegar a carapina. Então você tira ela dos seus itens e joga lá para o seu amigo pegar. Ela vem muito, essa palavra está muito associada à palavra airdrop. Que é aquele item que o avião, quando está lá voando lá em cima, ele joga embaixo uma caixa cheia de objetos. E então aí você recebe um airdrop, né? Um item que foi caído do ar, digamos assim. Se fosse uma tradução mais próxima à realidade. E aí veio dessa palavra airdrop, que aí foi um item que foi deixado cair. E aí quando você está com algum item com você na sua mochila, por exemplo, você fala, dropa aí. Então deixa cair ou coloca aí para eu poder pegar. A ideia de dropar é mais ou menos essa. Agora para mim, uma das palavras que sofreu uma transformação quase que radical é a palavra rela. Então rela kit, rela kit. Eu ouço a galera falando, rela, 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 rela. Quando eu comecei a julgar, eu confesso para você que eu fiquei, mano do céu, o que é rela? Pois é, rela vem na palavra healer. Healer, que significa curar. Então, do jeito que você está vendo escrito aí na tela, é como você escreve a palavra e você pronuncia healer. Essa palavra se transformou em rela. Impressionante, não é mesmo? Como que o brasileiro muda as palavras, mas que a essência ali ficou quase que a mesma coisa. No meio do vídeo eu também falei sobre o headshot, né? Que é quando você dá um tiro na cabeça. É uma expressão que eu acho que não foi traduzida ainda, né? É um headshot. Às vezes fala com uma pronúncia um pouquinho diferente. Estranha, né? Mas a pronúncia correta é headshot. Que é um tiro na cabeça. Outra palavra bastante usada é o squad. Squad. Se bem que eles falam praticamente a mesma coisa. Fala squad. Squad. A pronúncia é muito próxima ao jeito que os brasileiros estão falando e ao jeito que é em inglês. Então, acho que a diferença é coisa mínima. Outra palavra muito usada é a call, né? Ah, qual é a call? Qual é a call? Vocês não estão respeitando a call. Na verdade, a pronúncia correta é call. Call. E vem do significado de chamada. De chamar. Quando você liga para alguém, para alguém você fala I'm calling you. Eu estou te ligando, né? Então, a ideia é ligar para alguém e chamar alguém. No jogo, a call seria o objetivo. O que você vai fazer? Qual é a call do jogo? Ah, a gente vai cair em graveyards, por exemplo. A gente vai cair lá em graveyards. Então, a call do jogo, do seu squad ali, é cair em graveyards e ali vocês lutear e partir para uma segunda estratégia. E aí, essa é a ideia da call no jogo e a pronúncia correta é call. E assim, uma das palavras, mano do céu, que é muito utilizada no jogo e eu vejo pro-players, streamers falando errado é essa palavra que vocês estão vendo escrita aí no jogo. Estão vendo aí na tela, mano. Como é que se pronuncia essa palavra? Diz aí. Pensa aí. Dois mil anos depois. Bem, gente, a pronúncia correta é mobile. Mobile. E o que eu vejo a galera falando é mobile. Mobile. Não é mobile, rapaziada. É mobile. Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional. Mobile, beleza? E eu sei que às vezes quando eu falo mobile, quando eu estou lá em call, eu estou falando com a rapaziada que está jogando comigo. Aí eles olham assim para mim, mano, que moleque fresco é esse que está falando mobile. Mas, pô, a gente que fala inglês tem que falar certo, né? Então, estou ensinando isso daí para se você quiser falar certinho, essa é a forma correta. Mobile. Rapaziada, é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um vídeo um pouquinho diferente. E se vocês gostaram, eu vou gravar mais vídeos aí, trazendo vocabulário de outros jogos, de LOL, jogos do estilo de RPG. Enfim, o que vocês pedirem aí, vocabulário específico dos games que vocês curtem, coloquem aqui nos comentários que eu prometo trazer esse conteúdo para vocês, beleza? E se você me segue lá no meu canal de games, segue lá também, beleza? Fui nessa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.